Se eu pudesse ter um jardim secreto Com muitas aves a voar Com passarinhos a cantar Cheio de flores para perfumar E um lindo arco-íris Para eu escorregar la-la-la-la-la-la Lá, 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 lá Chamarem os amigos pra visitar E no jardim secreto poder passear Ver os passarinhos a voar E ouvir-nos cantar E ouvir-nos cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá A vida seria melhor Se o mundo fosse assim Como um rindo jardim secreto Pra você e pra mim 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 Pra você e pra mim